Aqui, ó. Bota aqui e termina aqui. Vamos lá. Caio, lê a equação pra mim. Ok. X... Não, 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 é número. Ah, ok. 30 mais 10... Não, não, esse X aqui é X mesmo, que é incógnito. Ah, desculpa. 30 mais X igual a 9X. Não, esse X aqui é de vezes. Oh, tá certo, desculpa. Pera aí. 30 mais X é igual a 9 vezes X. Não, esse X é 10. O X é 10, o X é vezes, e esse X é incógnito. Pera aí! Então vamos lá, encontra o X. Tem X ali, atrás de você tem X, tem um X ali do lado, ali no ângulo, aqui... Oh, engraçadão, eu quero o valor do X. Mas olha só, sabe que a gente aprendeu isso aí no CA, né? Gente, X é 10. Não, eu quero saber o Xzinho, o X aqui do incógnito, o Xzinho. X10, Xzinho é 5. 5 é verde, ó. Olha, não é chute, não é chutar qualquer número, qualquer resultado. Tem que isolar o X e passar pro outro lado, lembra? Olha só, você tem 30X aqui, tá? Então você vai isolar o X pra... Não, perdão. Não, esse aqui, esse é o X do 10. Esse aqui, esquece isso, tá? Perdão, esse X que eu falei que tá errado é o X de errado, não é o X do X. Então eu vou fazer bola. Quando tá errado eu faço bola, fica. Quadrado isola, quadrado isola. O que passa do quadrado, X, 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 passa pro outro lado, tá? Então você tem aqui o X e... Esse X... Pera aí. Apagou aqui, isola o X. Então, enquanto o X... O X, nesse caso, seria o Rapper. Um, dois, três e... Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Nunca me esquecer Juro que não Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Nunca me esquecer Juro que não Cadê o beijinho que eu tava esperando Você com vergonha Não deu